Pau! De volta aos vlogs nos estádios. Malta, vamos ver o Benfica Brantford. Viemos aqui a convite da BetClick para ver então a apresentação do jogo do Benfica. Ver aqui as novas aquisições, jogadores, festa e tudo mais. Vou tentar ir no domingo à apresentação do Porto também, mas não está fácil. Tenho convites, mas não está fácil de arranjar a agenda para ir lá acima ao Norte. Mas pronto, estamos de volta. Espero que gostem do vlog. Não se esqueçam de deixar esse likezão que é muito importante. Vou ter a Camariana lá em cima, que ela já está no camarote. E vamos ver. Deus queira que seja uma grande festa. Ver aquelas luzes, aquela entrada espetacular. Ver os novos jogadores que o Benfica foi buscar. E vamos a isso. Bora lá. A próxima vez que vocês virem, já vamos estar dentro do estadio. E aí Virei aqui o grande jogo. Estamos quase, quase, quase a arrancar aí com a partida do Benfica contra o Brentford. Ainda vamos ter o espetáculo de luzes, mas só para vos dizer, primeiramente, o estádio não está cheio e nem vai estar cheio. Isto é o início, neste caso, da temporada 2024-2025. Já sabem que para acompanharem vlogs semanais de grandes jogos, já está-se a propor o sol, yes, já conseguimos ter uma visão de emprego e vamos a isso. Este é o primeiro vlog de 2024-2025 e começamos com o Benfica, bora lá. Estás a fazer? Estás a fazer live stream? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, temos que falar com a especialista em resultados, Maroca, que... Bem, diz-me lá, quanto é que achas vai ficar o jogo do Benfica-Brandford? Diz-me uma coisa, quão forte, fraca é a equipa? É uma equipa da Premier League, mas é mais fraca que a Benfica. Enfim, acho que eu estou a valhe dar dois, zero. Dois, zero. Eu devo a dizer que eu vou dar cinco, zero para o Benfica. Eu ainda pensei... Isto é, as abelhas com transáguias. Ah, as abelhas com transáguias. Em termos de mundo animal, não em termos de futebol, ok? Está bem, está bem. Pronto. É incrível, é incrível. Só com certeza a voz entre eles, eu digo que eles é vencer. O nosso caminho é o céu, Senhor. Pode fazer outra Brunso aqui nela. É. O nosso caminho é o pallor em glória, é um arranque de luz cruz do Benfica. Sou dos três razem dos últimos minutos. É... Acho que des soles voiam levar as suas citas Veni, 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 veni. E este é o índio, é o índio que se ouve aqui na luz. E este é o índio que se ouve aqui na luz. E este é o índio que se ouve aqui na luz. E este é o índio que se ouve aqui na luz. E este é o índio que se ouve aqui na luz. E este é o índio que se ouve aqui na luz. E este é o índio que se ouve aqui na luz. E este é o índio que se ouve aqui na luz. Vocês é que não vêm por trás, mas a outra pessoa que está a gravar está aqui. E este é o índio que se ouve aqui na luz. E este é o índio que se ouve aqui na luz. Eram ainda uns quantos? Liga-lhe as bandeirinhas... Yorkshire... Branding Day... 10 bis, como são conhecidas... Boa malta, foi o gol do Brandford antes dos 10 minutos. Um erro aqui do Tomás Aruís, penso eu, que tenha sido ele a fazer o erro para o passe, aliás, para o jogador do Brandford. Depois a gente teve que finalizar o erro. Vamos ver agora como é cobre para esta partida, ver se o Benfica consegue dar a volta ao jogo. Onde está a malta? 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 Yup, foi isso! 5, 10, 2, 1, 2, 1... E aí, J pumping! 8, 11, 20, 2, 1... A CIDADE NO BRASIL 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 FALHEI 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 BEM, tu falhas tudo Espero que tenha gostado Um abraço e não se esqueçam de deixar o vosso like E vamos ver até onde a que o futebol nos leva na proxima foto Um abraço! Deve ter malta dançana ali, ó! Um abraço!